E para aquecer esse frio, que tal unir cultura e solidariedade? No próximo domingo, a Orquestra Sinfônica do Paraná vai fazer um concerto especial. Os ingressos vão ser trocados por cobertores e roupas de inverno em bom estado, que vão para a campanha Aquece Paraná deste ano. Durante o período de outono e inverno, quando as temperaturas caem muito em Curitiba, o argélido acaba maltratando ainda mais as pessoas em vulnerabilidade social e em situação de rua. Para acalentar os corações e as vidas dessas pessoas, a Orquestra Sinfônica do Paraná realiza um concerto especial em prol da campanha do agasalho. É uma parceria com a Superintendência Geral de Ação Solidária, que promove o Aquece Paraná este ano, junto com a Secretaria do Estado da Cultura, através do Teatro Guaíra, trazendo a música, trazendo a música que nos une, a música que nos aquece. E vai ser um evento grandioso e a gente está muito ansioso para que chegue esse dia. A Orquestra Mais Querida do Paraná apresenta neste domingo a obra de Tchaikovsky, incluindo seus balés mais conhecidos, como O Lago dos Cisnes, O Quebra-Nozes e A Bela Adormecida. A apresentação ocorre às dez e meia da manhã, aqui no Teatro Guaíra. Considerado o compositor número um da Rússia, tanto pela popularidade como pela variedade das composições, Tchaikovsky escreveu obras carregadas de contrastes e emoções. Esse repertório é um repertório muito conhecido, muito famoso, tem o capricho italiano, tem a marcha eslava, tem as variações rococó, que vai ser tocada pelo violoncelista, que é o Rafael Cesario, e tem a famosa abertura solene, 1812, que foi composta pela Revolução Russa, com canhões, com banda, a banda vai ficar ali nos camarotes, tem nos sinos, então é uma apoteose, é uma peça assim que levanta a plateia. A campanha Aquece Paraná 2023 busca arrecadar cobertores, agasalhos e roupas de inverno em bom estado. A troca de ingressos começa hoje e vai só até amanhã, dia 15. Você pode garantir a sua entrada pelo site deobalada.com ou direto na bilheteria do Teatro Guaíra. Apoio Aquece Paraná 2023 Apoio Aquece Paraná 2021